E aí clã, showdown aqui de novo, a gente tá voltando com The Massager, mas o Droidvania é sensacional para PC e consoles, a gente vai jogar mais uma área e vamos lá. Tudo bem, a área de hoje é o Phantom dos Cogu Spears, eu considero uma área um pouco mais complicadinha, tem esses cogumelos que jogam o chapéu, se você cortar o chapéu deles eles meio que aceleram, dá um pesadinho, é meio ruim, é claro que os inimigos voltam né, a gente pegou esse upgrade aqui ó, que nos permite atingir os objetos abaixo enquanto a gente plana, é super útil isso. Só para constar a gente não tá indo atrás dos, como é que fala? as moedas verdes nessa nossa gameplay, por enquanto, a gente vai deixar isso para o final. Vamos melhorar aqui, colocar a dívida do diabo, deixar ele mais baratinho, só para a dívida do diabo. Como que a gente morre, volta aí com mais tranquilidade, sem o diabo requisitar muitas dessas moedinhas. Fragmentos parece. Cuidado, tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. A chefe dessa área é um pouco enjoada, eu considero ela um pouco enjoada. Beleza. Vamos salvando aí. A gente já colocou upgrade, opa, a gente já colocou upgrade, que faz com que os inimigos dropem shurikens e vidas. Vamos indo. Tem uma mecânica parecida com uma fase que a gente já passou. O jogo apesar de ser um Metroidvania, no começo, ele não parece, ele é um linear. Já tenta comentar aí nos outros vídeos com toda certeza. A gente tá fazendo essa parte linear, por enquanto. Uh, quase. Só vamos. Tem que fazer o mais rápido possível. só pegando os cristalzinhos. Porque isso é importante para os upgrades. Vamos abatendo aí os demônios de todos os tipos. A gente também aumentou os pontos de vida para facilitar um pouco a vida. Um pouco os pontos de vida é complicado, né? Se você não for muito perfeccionista para evitar dano. Como nós. O planador a gente pegou na última fase. A gente vai se aproximando aí do final. Essa área é movediça que facilita bastante a área. Ainda bem. Ainda bem. Só vamos. Não tem nenhuma grande dificuldade aí no PowerPoint. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Nossa vida vai ficando pequenininha. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Nós vamos. vamos derrubar o churiquinho, a gente fez todos os upgrades de malabarismo e acrobacias é isso, vamos lá enfrentar a chefe que é um pouco mais enjoada pera menininha, ora ora ora, parece que temos intruso, você precisa andar fora daqui, esse lugar está cheio de monstros ah, por acaso meus cúspinhos assustaram você? então é verdade, hahaha, não gostou do meu exército? pena mesmo, já que você está prestes a se juntar ainda espera, esse pergaminho não pode ser? não, impossível, ajoelhe-se perante sua rainha e receba a maldição dos espíritos então, ela meio que joga essas sementes tem que desviar acertar o mais possível a gente não evita dano mesmo deu meio ruim, viu? viramos um coco espinho não dá dano virar um coco espinho não dá dano virar um coco espinho não dá dano virar um coco espinho é um coco espinho quem você pensa que é? eu sou sofisma sofisma, esse nome não faz sentido porque eu nunca vi antes, fui exilado há muito tempo, agora fui em modo soado com a minha mensageira essa voz você está dando fora, pode apostar, até mais idiota muito bem, nosso ninja visivelmente confuso aí, feita mais uma arinha, rapidinho a gente transcar para as escaldantes a gente vai encerrando o vídeo por aqui, se vocês gostaram deixa o like, se inscrevam no canal a gente joga jogos Indus, Metroidvania e Recomerações a gente voltou a jogar Nemesis, a gente vai fazer série completa e não tem vídeo pra caramba ainda deixa um comentário pra gente, se ele gosta ainda respondendo fica assim, até o próximo vídeo, com amizade